A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece todo ano aqui em Brasília, reúne ideias inovadoras de professores, alunos, instituições públicas e privadas. A edição deste ano, que aconteceu entre os dias 15 e 21 de outubro, teve como tema central economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza. A equipe da redação da NBR acompanhou tudo e mostra reportagens sobre várias experiências. Você conhece agora mais uma maneira de utilizar a garrafa PET, um jardim robótico e animais empalhados para estudo. Acompanhe! Chegar perto de animais que mesmo no zoológico só é possível ver de longe, como a onça, ou ainda conhecer o pequeno Jupará, um parente distante dos macacos e de hábito noturno. O Zoológico de Brasília trouxe para a Semana de Ciência e Tecnologia 40 animais, como eles podem ser encontrados na natureza. É uma forma também das pessoas ficarem perto de animais que normalmente elas não ficariam. E assim, conhecendo, elas podem o quê? Preservar esses animais. Então, a maioria aqui são animais do cerrado, no caso. E assim, a gente quis que a pessoa se sentisse no ambiente daquele animal. Essa é uma experiência boa, estar conhecendo os animais mais perto. Chegar perto das aves, que não tem como chegar tão fácil assim. Então, essa é uma experiência muito boa, estar conhecendo os animais. Além de aprender sobre os animais de verdade, quem visitou a Semana de Ciência e Tecnologia, que aconteceu no mês de outubro, em Brasília, também conheceu um jardim diferente. Cheio de cor e eletricidade. Um jardim robótico. É uma plataforma de pesquisa que a gente usa na universidade para estudar como é que os humanos se relacionam com os robôs. E ele é também uma plataforma para divulgação científica, né? Então, para mostrar para as pessoas, para os jovens, para os adultos, o que existe de tecnologia de robótica no Brasil, sendo feita no Brasil, para popularizar essa área do conhecimento. Todos os vasos que estão aqui têm os seus movimentos, a sua iluminação, né? Controlado de acordo com algumas características dos visitantes, né? A proximidade, a distância, aos movimentos dos humanos, né? Então, a ideia é exatamente que as pessoas se relacionem com a obra de arte. Isso é um novo tipo de arte, né? A arte tecnológica é a ideia que as pessoas se relacionem. É diferente de você simplesmente ver um quadro, né? Que você está se relacionando com a obra. Ainda na área tecnológica, a Agência Espacial Brasileira trouxe experimentos como um carrinho que usa um balão para se movimentar. Construído pelos próprios visitantes. Um, dois, três, dois, três, dois. E um foguete feito de garrafa de refrigerante de dois litros. Os alunos sempre interessam pela ciência quando você mostra na prática, né? O que você está fazendo na ciência, vivendo a ciência. Então, nesse programa da Agência Espacial, o programa B-Escola, nós trabalhamos, divulgamos o programa da Agência Espacial nas escolas. Então, a gente leva palestras, fazemos oficinas de carrinho e foguete, de foguete e garrafa PET. E sempre chama atenção, porque aqui eles constroem esse foguete, que é bem simples, né? E aqui eles vivenciam a ciência aqui dentro. Um, dois, três, dois, um, vai! Eu e as minhas amigas, a gente construiu o foguete e pelo jeito foi o mais alto, né? Eu e as minhas amigas, a gente construiu o foguete e pelo jeito foi o mais alto.